Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o viento... De respeito à Venezuela, o Brasil segue submetido a uma campanha midiática cuja norma não é só a desinformação, mas a produção da ideologia que a Venezuela vive um caos, um governo que caminha para uma ditadura e uma situação insuportável para a maioria do povo. E no terreno da política, o que a gente pôde observar e que os meios de comunicação e os seus analistas, os acadêmicos, acabaram silenciando foi o fato de que o governo de Nicolás Maduro, que é algo substancialmente diferente de um governo da Revolução Democrática Bolivariana, há cada vez mais uma diferença gritante entre a Revolução Democrática Bolivariana e os governos bolivarianos, são coisas distintas. O fato é que ele teve muito mais votos do que aquela consulta informal em que as cédulas foram destruídas duas horas depois, sem mecanismos de fiscalização por parte da oposição. Enfim, no terreno estritamente político, o governo de Maduro mostrou que ele tem a maioria do povo com ele. O segundo aspecto é que, sob circunstâncias, quase que nós podemos caracterizar, de guerra econômica, que o governo tem a maioria sobre a oposição, mostra o grau de politização da sociedade civil na Venezuela. Mais do que um caos político e econômico, há um grau de consciência da população sobre o manejo da economia, do Estado, da política externa, da política social e do conflito entre as classes dominantes e as classes populares, que explicam, em última instância, como, a partir de um cerco internacional, que foi reforçado com o governo de Trump e com a guerra econômica interna, um governo com as debilidades que nós conhecemos no governo do presidente Maduro, se mantém com uma hegemonia popular. Esse é o fato jornalístico fundamental e é o objeto de estudo que aqui no Brasil é olimpicamente ignorado. E isso tem que ser feito não para condenar o governo Maduro, para fazer uma apologia do governo Maduro, mas para entender o conflito venezuelano como uma sociedade que tem vivido uma lógica das situações extremas, é uma sociedade orientada politicamente, por uma oposição claramente golpista, que levou o conflito de rua a seus últimos limites, e cujo horizonte fundamental era a derrubada do governo Maduro pela via da violência, como foi derrotado pelo governo e pelas forças populares. Quer dizer, não há base social na Venezuela para derrubar o governo Maduro. E como o governo Maduro, a despeito de todas as limitações, atuou rigorosamente dentro da Constituição, e derrotou a direita dentro da Constituição. É isso que os liberais aqui não querem reconhecer, mas se fizerem uma análise objetiva do que acontece na Venezuela, do que aconteceu nos últimos meses, terão que observar que precisamente esse grau de maturidade da sociedade civil, ou seja, das classes em conflito, alcançou um nível sem precedentes na América Latina, e o governo Maduro, repito, a despeito dos seus erros, das suas graves limitações, ele continua tendo uma hegemonia na sociedade. O primeiro aspecto é que o chamado caos econômico venezuelano, ele tem uma fonte, a mais importante, uma causa originária. Qual é? É o fato de que a conta de capitais na Venezuela é aberta. Então, se combina na Venezuela um regime de câmbio fixo, controlado, com conta de capitais aberta. Quer dizer, os capitalistas, os banqueiros, os comerciantes, podem pegar os dólares que são oriundos da venda de petróleo, através de um regime de vendas organizado pelo Banco Central, com escassa prestação de contas, com análise muito precária de performance econômica, e podem remeter para fora. É isso que a imprensa liberal aqui cala. Por quê? Porque o nosso regime aqui no Brasil é de uma conta de capitais abertas, que permite que a burguesia tenha mais de 400 bilhões de dólares depositados nos bancos estrangeiros, a burguesia brasileira. A burguesia não acredita no mito da moeda forte, no mito da moeda forte, ela acredita na verdinha, em God we trust, no dólar, e submete a todos nós à precariedade do real. Semelhante regime existe na Venezuela. Por isso que aqui ninguém discute com detalhe qual é a causa da inflação elevada na Venezuela. A inflação elevada na Venezuela, que não pode ser corrigida com essa medida de aumento do salário mínimo em 40%, pode ser minimizado o efeito perverso sobre os salários, e mitigada sobre o efeito perverso nos preços. Ela continua alimentando a inflação, mas o governo dá uma recomposição significativa dos salários, ainda que insuficiente. E é por isso que defende a economia popular, mas mantém a conta de capitais abertas. Então, o regime, o governo do presidente Maduro, ele precisa se reconciliar com a Revolução Democrática Bolivariana, e para isso é preciso fechar a conta de capitais, impedir que os capitalistas, comerciantes, inclusive bancos estatais, continuem remetendo divisas para fora. E é isso a causa originária da inflação venezuelana, controlar a conta de capitais. Ninguém fala isso no Brasil, porque nós precisamos fazer isso aqui também. Então, ninguém discute que esse regime, que favorece os capitalistas aqui, é o mesmo que existe na Venezuela, e é uma grave limitação do governo bolivariano. Razão pela qual a inflação não vai ceder. Segundo, é importantíssimo fechar a conta de capitais e reter esses dólares na mão do governo, porque com isso poderia fazer um processo de substituição de importações. E terceiro, há uma tentativa do governo em dar mais eficácia, ou seja, o Banco Central vende as divisas originárias, originadas pela venda de petróleo, para os comerciantes importadores, e para um setor industrial minúsculo que existe na Venezuela. Mas não faz uma análise de performance. Se o governo dá um milhão de dólares, dez milhões, vinte milhões de dólares para um comerciante, ele imediatamente, quando seis meses depois, um ano depois, esse mesmo comerciante volta para pedir mais dólares, entregando bolívares, ele tinha que fazer uma análise rigorosa da situação. Essa análise de desempenho é que não é feita na Venezuela, ou é precariamente feita. Mas está entre essas leis que pretendem... Essas novas medidas. Essas novas medidas. É uma notícia boa. Mas entre a notícia e se verificar isso na prática, é preciso ter uma eficiência de controle estatal, mas também de controle popular. Porque sem o controle popular, não há Estado que mantenha isso. Os liberais dizem, bem, o Estado entra, corrompe, e um regime de câmbio fixo é mais perverso e corrupto do que um regime de câmbio livre. Não é verdade, porque os escândalos de corrupção no Brasil, derivados do câmbio livre, são extraordinários desde 1994. A única diferença é que não são investigados, e não tem um juiz Moro capaz de analisar isso. Mas o famoso caso do Banestado, que foi saído do Brasil no espaço de quatro meses, 40 bilhões de dólares ilegais, mostra que todos esses casos de corrupção no Brasil seriam categorizados como levados para um tribunal de pequenas causas, quando comparado com os crimes cambiais, que são cometidos longe da imprensa, da atenção pública e da fiscalização do Estado. Então, essa medida que o governo bolivariano anuncia, ela precisa ser efetivada, e não pode ser efetivada se não tiver um certo controle popular da economia, que no caso venezuelano é absolutamente indispensável. No caso brasileiro, não é possível fazer ainda, mas é um objetivo, um horizonte estratégico que nós teríamos que ter. E a troca do dólar pela moeda chinesa? A troca do dólar pela moeda chinesa deve-se, ela pode ser vista como algo importante para sair da obra do dólar, mas na prática se deve a essa presença chinesa cada vez maior na América Latina e também na Venezuela, e pelo fato de que quase 30% do comércio exterior chinês é feito baseado na moeda chinesa, o yang. Então, essa é uma realidade para a China. A China já faz grande parte do seu comércio, grande parte do seu comércio, além dos Estados Unidos e dos países europeus com o euro, a China está se transformando em uma potência também pelo fato de que ela financia seu próprio comércio exterior, não numa moeda alheia, mas numa moeda nacional chinesa. O que para os economistas liberais é quase como a revogação da lei da gravidade, mas os chineses estão fazendo. E nós temos que não imitar os chineses, mas aprender com os chineses, aprender com os Estados Unidos, aprender com os europeus. Não imitá-los, sair como uns macaquinhos, uns papagaios, que é o que o pensamento dominante entre nós liberal faz. Então, e segundo aspecto que me parece nocivo é que cada vez mais as finanças da Venezuela e o comércio exterior venezuelano dependem da China. Não é uma notícia boa. Pode ser um contrapeso passageiro em relação à dependência das importações, à dependência crônica de vender petróleo para os Estados Unidos e de um comércio exterior caracterizado pelo rentismo petroleiro. Mas a Venezuela tem que avançar para um sistema em que ela tenha cada vez mais autonomia industrial e, portanto, ela precisa de um projeto de natureza industrializante dentro da Venezuela que não há demonstrações nem nos períodos de emergência como agora ou em períodos de bonança propiciado pela elevação dos preços do petróleo a Venezuela continua avançando. Ou seja, a Revolução Democrática Bolivariana ela tem um calcanhar daquiles. Esse calcanhar daquiles, essa debilidade estrutural é o fato de que a Venezuela segue alimentando o rentismo petroleiro que caracterizou as classes dominantes e também caracteriza o governo do presidente Maduro. Você não pode comprar o vento Você não pode comprar o sol Você não pode comprar o vento Você não pode comprar o sol Você não pode comprar o vento Você não pode comprar o vento